Começando mais um vídeo, a gente está aqui em Novo Hamburgo, hoje de São Larado. Hoje é 4 de junho, é isso? De 2024, está ali em Julice, está ali o Jocely, o Melo, vão ficar aqui. A gente está indo agora para a região do Vale do Itacuari. Está aqui uma lotada, pessoal, de coisas. Estamos levando travesseiro, coberta, estamos levando meias, tocas. E aqui, olha, o carro lotado de material de limpeza e material também, cobertas, está indo roupas femininas, adultos, água. E aqui, material de limpeza até na boca. Até o teto. Aqui está o Felipe? É isso aí. Que boa. Ali na frente está meu amigo Nené. Olha aqui o Nené. Sim, senhor. Manda um abraço para a mamãe, pessoal lá de... Um beijo. Obrigado a todos aí que apoiaram e estão aí, orando, ajudando. Isso aí. É isso. O nossos amigos, Wagner, Paulo Itajuru, Paulo Papelão e o Monte. Isso aí. Filho Geraldo, da Sotel, Alexandre. Tarsila, que mandou dólares. Isso aí. Todo mundo ajudando, pessoal. Isso aí. Agora a gente vai subir o Vale do Itacuari. Dois carros. A gente está aqui nessa, junto com essa equipe aqui de Juiz de Fora, lá de Minas Gerais. Está chegando o dia de ir embora, né? Essa semana. Já está aqui mais de uma semana. Isso aí. Show. Então, bora lá. A Cris está ali. Cadê a Cris? Aqui no guarda-mota. Bora, Cris. Ela vai ficar. Guardou as bergamotas? Já. Tudo guardadinho. Ai, então se afarra. A Cris está levando o almoço, né? Bergamota. Bergamota, para quem não sabe, Tangerina. Partiu, então. Tchau. 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 Hora de dar tchau. Como a água baixou, né? Então as pessoas já voltam a tentar tocar a vida normal. A gente já vê que nos bairros aqui, que antes a gente passava, estava tudo cheio de água. Agora só mesmo o entulho das pessoas que jogaram, que perderam na rua. A gente já vê que em alguma parte a prefeitura já recolheu. Aqui na frente, aonde a gente via pessoas morando nessas... Não tem engarrafamento a cinco quilômetros que está causando atrasos. A menina falou que tem engarrafamento a frente. Esses locais que as pessoas ficavam, ali atrás não tinha ninguém. Aqui ainda tem pessoas morando, ó. Nossas passarelas. Com certeza são pessoas que perderam suas casas e estão ali agora. Está sendo a sua casa no momento. A gente vai atravessar a ponte aqui em Novo Hamburgo mais uma vez. A gente vai passar na estrada que vai em direção a Lajeado, que é onde a gente tem certeza que está liberado as pontes. Mas olha a loucura. Aqui na frente, pessoal, é um parâmetro para a gente saber. desde o dia 15, né, quando a gente começou a chegar nessa região, que isso aqui estava tudo cheio da água. Inclusive aqui as concessionárias de caminhão, ó. Hoje tudo seco, mas os caminhões todos ali ainda abandonados, no van. A gente não vê nenhum movimento de alguém tentando recuperar. Aqui mais uma concessionária. Aqui a gente já vê que eles já estão fazendo as manutenções, ó. Os caminhões, os motores abertos. Aqui a empresa, a Sali Aço, que a gente sempre mostrou para vocês aí, era o ponto mais baixo, onde as bombas estavam ligadas aqui na frente, não existe mais bombas e a empresa já voltou a trabalhar. Olha, tem dois caminhões ainda na frente ali que foram cobertos por água. Tem um carro ali também que foi coberto por água, ainda está ali. Então a vida volta a tentar ficar normal, né? E as pessoas têm que continuar, né? Os geradores já estão sendo retirados aqui na frente, onde estava alimentando as bombas. O córrego aqui, que é uma via de socorro do rio, já está bem baixo. Então agora é aquela terceira fase que eu sempre falo. O rio também, os sinos. Aqui não dá para mostrar o rio, porque tem esse rio. Mas ele já está bem baixo também, a gente deu para ver um pouquinho. É isso aí. A gente agora está atravessando. A ponte aqui. Aqui dá para mostrar, ó. Já está dentro da caixa que a gente fala, né? No seu limite normal. Aqui na frente também, olha, as pessoas ainda continuam ficando em cima das montes. É virado aqui um grande abrigo dos viadutos. e segue aqui em trânsito normal. Parece que eles tiraram, né, Cris? O corredor... Acho que sim. O corredor humanitário, que é do outro lado da pista, que eles tinham levantado uns 80 centímetros de pedra, né? Pedra bruta e depois pedra fina para poder fazer a passagem. Olha, e aqui a gente vê a marca onde a água deu, olha. Está vendo, Cris? Aham. Aqui nessa avenida. Então eles tinham feito um corredor. Nessa altura ali de cascalho, de pedra, para poder transitar os caminhões trazendo alimentos. Já foi retirado isso aí. O trânsito volta a fluir normalmente. É isso aí. A vida vai voltando ao normal. E ontem, a gente estava conversando sobre o Rio Grande do Sul. Nós vamos voltar em novembro. Como a gente já falou no vídeo anterior aí, a gente vai fazer um ponto nóis pelo mundo, lá no lago... O... E a gente vai mostrar para vocês como essa região do Sul é resiliente. A gente vai ver que quase 100% das coisas vão ter se resolvido. Claro que as pessoas que não têm condição de fazer as suas casas que perderam, vai depender de ajudas, vai depender de governo para poder fazer isso. Mas as outras coisas das pessoas que vivem, que têm a sua vida com seus negócios, que perderam tudo, vai estar tudo funcionando normalmente, que é um povo muito trabalhador. É um povo que, unido, se ajuda. O Brasil todo está ajudando também. Ajudou nesse primeiro momento. Mas, agora para frente, cada um vai correr atrás das coisas, voltar ao normal dos seus negócios. E vocês vão ver que a gente nem vai lembrar quase que existiu essa grande trajeta, nesse nível máximo que se aconteceu no Brasil. E aproveitando, eu quero mostrar para vocês como que está aqui a nossa casa. Olha aí. Até o teto de doações. Graças a Deus, né? Agradecendo você que contribuiu aí na campanha das mantinhas. A gente está levando aqui quase 300 mantinhas. A gente tem 300 mantinhas ainda no nosso estoque para poder doar. A gente conseguiu... Está no momento, na hora certa, no momento certo, dentro da loja onde lançou. Uma promoção de 20, veio para 15. A gente foi, comprou todo o estoque. Então, a gente está com o estoque, legal. Aí vai zerar as doações de cobertores. A gente tem uma encomenda de 800 travesseiros ainda que estão sendo confeccionados aqui pelo nosso amigo. E temos também uma encomenda grande do restante do dinheiro das doações que a gente fez lá no atacadão da moda. E até o exato momento da gravação desse vídeo, eles não entraram em contato com a gente ainda, falando que chegou, né? E agora, todo mundo quer, todo mundo precisa. Então, tem essa questão também das materiais que não chegam. E é isso aí. Vamos já já deixar aqui a região metropolitana e vamos ir para o Vale do Taquari. E aqui parece que estourou um cano. A gente ainda está aqui na... 1916 e a gente ia entrar ali. E agora? Vamos entrar mais à frente, né? Pessoal, mais uma vez a gente está passando aqui em imigrante. A gente está pertinho aqui de Roca Salles, passando em frente à igreja. O cenário já é um pouco diferente. O dia que a gente passou aqui estava chovendo. Hoje já tem um sol. A vida vai voltando aí ao normal. E, pelo jeito, eu não passo aqui, ó. O dia que a gente passou, a gente estava de... Caminhonete, né? De caminhonete. Esqueci desse detalhe. Eu acredito que seja por conta do peso, nosso carro não é tão pesado. Por isso, mas... Ali a altura não dá para passar. Tá. O menino, ele falou que tem uma outra passagem aqui. Ah, já deu certo. Isso aqui é um local também que pode ser muito forte a água, que já é o Rio... Como é que chama, Cris? Não, esse é o tamanho... Taquari. É o Rio Taquari. É isso aí. Já, já a gente... Tá chegando, né? Aqui tem uma plaquinha, eu acredito que feita até por moradores, olha. Desvio para colinas. Colinas e rocaçales é o mesmo caminho. É só para evitar daquela ponte lá. Cair com peso. Olha só. Rocaçales, colinas... Já estamos de volta no caminho. Pessoal, da última vez, a gente chegou até aqui e a gente não conseguiu seguir porque a ponte estava fechada para manutenção. E aí, quando liberou, já estava muito tarde e a gente resolveu ir embora. Hoje a gente veio preparado, a gente vai ficar por aqui. Aqui que a gente foi, nesse galpão, ó. Tá fechado. Vamos seguir agora para dentro da cidade. Por isso que a gente esteja aí há uns... Seis quilômetros. E a gente ficou sabendo que continua aí naquele sistema de um tempo fechado para consertar a estrada. E agora a tarde abre às 4h30. Agora são 3h15. Isso aí. Então vamos ter que esperar um pouquinho. A estrada está fechada, como a gente já previa. E agora esperar liberar aí para a gente estar passando. A gente chegou 3h15 aqui e já são 4h40, mais de horas aí na fila. E agora liberou. A gente não sabe o motivo que estava fechado aí na frente, se é manutenção. Mas o importante é que agora a gente vai chegar em Roca Salles. Ainda tem algumas pessoas esperando a gente lá. Depois a gente vai decidir o que a gente vai fazer. Com certeza a gente vai ter que ficar aqui na região porque não tem como fazer toda a entrega que a gente tem aqui. Pessoal, a gente continua aqui. A parte mais alta a gente vê a grande destruição que o rio fez. Mas além do rio a gente vê que tem locais que desceu muita barreira. Não dá para ver que a gente está muito longe. Mas assim, desceu o morro inteiro. Pessoal, a gente está aqui no local mais alto e na nossa frente a gente está observando várias barreiras ali que desceram com a chuvarada. Agora a gente não sabe se aqui essa estrada já era asfaltada e devido a tanta quantidade de chuva, ela foi desmanchada e eles estão refazendo. Olha só, aqui na frente a gente observa que estão trabalhando e aqui pelo jeito passou muita água, muita pesa. Olha isso! Veio o rio como é que veio trazendo a floresta. Na realidade não é um rio, aqui é um... Um córredo? Um córredozinho. Caso ali... Meu Deus! Olha só, essa casa aqui, a lama passou do lado dela, aquela outra ali entrou, lá embaixo o galpão, parece uma empresa que passou por cima, e aqui também, bastante árvores aí montadas pela força das águas, e os morros que a gente estava vendo, que a água derrubou lá de cima, a gente está passando agora aqui por baixo deles, ficam aqui nessa lateral, mostra ai, olha isso pessoal, enquanto a gente está parado ali, a gente está conversando com o pessoal ai da região, e o rapaz ali, eu não lembro o nome dele, ele disse, ele é de Encantado, e na casa da sogra dele, dos parentes dele, ele mora na zona rural, tem criação de, tem criação de frango, e no local plano, e simplesmente, algumas valetas foram formando, e o terreno abaixou, casa com os galpões das granjas, e hoje não precisamos arrumar para nada, eles tem que esperar agora o tempo melhorar, ir lá, arrancar o que sobrou, tirar de lá, passar uma máquina, e deixar o tempo, a própria natureza, se recompor. E segundo ele, um geólogo já esteve lá, e a explicação que ele dá aqui, é o lençol freático, passou tanta água por baixo da terra, formando um rodamoinho naquela região, que a terra cedeu e arreou. Então são as histórias, né, muitas histórias, coisas que nunca houve antes aqui, em Itágua. A polícia tá aí, dando um apoio, liberando o trânsito de um lado, do outro. E aqui, ó, a gente vê que... É, assim... Desceu muito água. Muito água, muito água. Pessoal, e a gente vem andando, e aqui, ó, a gente vê que... É, assim... Desceu muito água. Muito água, muito água. Pessoal, e a gente vem andando, né, e vendo as destruições. Uma pena que a gente consegue mostrar tudo, né? É, mas não é assim. A gente não sente... A gente quer mostrar pra vocês um pouco o que aconteceu, mas a gente não sente bem mostrar isso, né? É... Não queríamos estar mostrando isso, né? É, na frente. Nossa... Nossa... Nosso objetivo, né? O objetivo sempre foi mostrar lugares bonitos, né? Coisas boas, alegres... Essa... É... Eles vão se recuperar. Deus quiser. Olha só. Aqui, com certeza, era... Foi tudo até nada, ó. Valeu lá de lá. A coisa dessa água ainda, é? Vermelha. Aqui, alguém escreveu ali o quê? Pessoal, agora a gente tá passando aqui na parte central, assim, na chegada aqui da cidade, né? Olha só, esse bairro aqui. Não existe mais. Olha só. Como é que ficou essa casa? A gente não tem nem palavras. A gente não tem nem palavras. E a vida tem que voltar ao normal, né? Olha só. O açougue... Já lavou tudo, já tá aí trabalhando. Olha essa casa, como é que tá? Aqui tem a casa em frente. Nem a casa tem, ó. É verdade. E a água nem a água. E aqui não tem rio, né? O rio tá longe. Dá uma adversária. Tem rio, mas tá longe, né? Tá lá de baixo. Maravilha que as pessoas tenham saído, né? Olha a água onde passou no aqui do telhado, lá em cima, olha. Aqui tinha um galpão, ó. Tudo de jeito que acontecia. Aí deu pra ver. Vou mostrar a altura que a água foi nessa casa. Ali tirou todo o telhado praticamente. Pessoal, olha só. Isso aqui nunca ninguém imaginava isso, olha. Olha aonde tá essa casa, o lugar alto. Da onde passou a água. Vou dar uma parada. Olha isso, gente. Incrível. É inacreditável. Nunca as pessoas que moram aqui nessa... Nesse bar não imaginavam isso, né? Olha isso. Ali é só o telhado ali embaixo. Deve ser dessa casa. É, deve ser dessa casa. O pessoal já tá ali. Não sei se vão reconstruir. Estão mexendo. O muro da escola foi embora. Eu acho que tá aqui por aqui, né? Né? Não sou menos. E casa de jovenaria. E assim, aqui não foi inundação, aqui foi enchente. A água passou com velocidade, com muita energia, quebrando tudo. Já chegamos né, Grace? Já fizemos contato com a pastora Margani, que esteve com a gente da outra vez, que a gente veio até aqui, perto, e ela disse que é para a gente começar do outro lado da linha do trem, a distribuição dos donativos, que foi muito atingido ali aquele bairro, e que eles estão precisando. E mais tarde ela vai falar com a gente que agora ela foi descarregar um caminhão de donativos. É isso aí pessoal, olha só, essa casa foi lavada, a gente percebe, olha a quantidade de terra que tiraram com o carrinho de dentro dela, olha. Ela teria grade ó, as grades foram todas arrancadas, e eles limparam, alguns vidros quebrados, a água deu ter passado bem alta aí. E agora a gente vai lá. Pessoal, a gente está vindo aqui na frente para manobrar, olha a força que essa água passou por aqui ó. A altura da calçada. Acho que a gente passou por aqui né? Não, não sei. Pessoal, a gente ficou aqui aguardando um pouquinho, já quase anoiteceu, o esposo da pastora, o Emerson. E agora a gente vai tentar chegar em pessoas que estão precisando aí de uma montinha, estão precisando do parceiro. Atravessamos a linha do trem. Nessa parte aqui ó, a gente vê que foi toda alagada. Tudo bem? Vocês querem atender quem exatamente, especificamente? Quem estiver precisando. Caramba. Mas o que vocês trouxeram? Para mim, eu queria saber. Nós temos uma montinha. Temos uma montinha, travesseiro, produto de limpeza. Entendeu? Tá bom. É mais isso aí. Meia. Tá. Porque assim, em qualquer lugar aqui ó, nós vamos entrar nesse bairro que a Margane falou, Batingão, tá? Para qualquer lugar, exatamente sim. Claro, mais acima do morro, se eu localizar aqui, as casas que foram mais atingidas são as casas mais planas, né? Pode ver onde a água foi. Para cima o pessoal também, mas afeta todo mundo, né? Mas assim, porque vocês estão próximos aqui também, é mais prático. Opa, bom, bom. Se quiserem, a gente pode parar por aqui, ou nas transversais, né? Ou subir, a critério de vocês. Certo. Beleza, vamos parar. Vamos parar na frente ali. Pode ser. Algum lugar que tem uma casa. Vocês já vieram aqui, né? Não. Não, é a primeira vez. Quando a gente veja, a gente não conseguiu entrar por causa da ponte. Entendeu? Vocês são de? Nós somos do Rio de Janeiro. E eles são de Minas. Rio de Janeiro. Meu Deus, loucura. Só que a gente já, a gente estava bem mais longe. A gente estava fora do Brasil. A gente veio para poder ajudar alguns amigos lá embaixo e acabamos chegando aqui. Ah, eu acho que, é que assim, qualquer lugar que parar vai ajudar as pessoas, né? Então é diferente de onde parar. Então, vamos tentar parar por aqui, né? É, aqui, a gente para ali e vocês vão entregando conforme vocês acham. E vocês vão retornar. Não, não. Eu vou ter que ficar por aqui e amanhã a gente termina, porque a gente está com muita coisa. Sim, sim, sim. Oi. Entendeu? A gente que depois quer também subir aqui para o lado de Encantado. Encantado é pertinho aqui. Três quilômetros daqui. Três? Nossa Polícia Rodoviária em seguida. Entendi. Três caímos. Entendi Encantado. Foi lá também, foi bem atingido? A gente, assim, na verdade foram 430 e poucos municípios, né? No Vale do Itacoari, né? Mas as outras, as primeiras, setembro do ano passado, novembro e a maio agora, nós fomos atingidos as três vezes, né? Entendi, entendi. Entendi. Então assim, Encantado também, Arroio do Meio, são os municípios mais próximos. Estrela, não na proporção que foi aqui, né? Entendi. Tanto Encantado também foi e Arroio do Meio. Mas assim, os municípios que mais foram, é Lajeado, Cruzeiro do Sul, Roca e Mussum. Mussum é um município para cima. Entendi. E foi devastador mesmo. Entendi. O que te assusta, não é... É terrível. É assustador. Mas vamos parar ali. Beleza. E a gente vai trocando, você tem o telefone da Margane, né? Tem, tem. Não sei como se chegaram no telefone dela. Não, a gente encontrou com ela quando a gente veio e não conseguiu entrar. Lá na igreja, ela estava fazendo um café. Sim, sim, sim. Aí lá a gente fez amizade com ela e a gente estava falando. Falando aqui agora com ela. Ela passou ali um carro e a gente acabou de falar com ela. Tá bom? Beleza. Pessoal, a gente está aqui em Roca Sala, já está bem tarde. A gente está aqui nesse local aqui. Eu vou mostrar para vocês, ó. Na linha Júlio de Castilho, aqui é um distrito, uma vila de... Roca Sala. Roca Sala. Aqui está o Carlos, que recebeu gente super bem. Esse rapaz aqui veio de... Castro Paraná. De Castro Paraná. O grupo todo ali é de Castro. Isso, cinco pessoas. Vocês vieram numa comitiva e trouxeram um caminhão com... Isso, com donativos e... Material de higiene, roupas, calçados, brinquedos, uma lavadora, uma secadora para servir a comunidade aqui. Certo. E um pouco de uma miobra. É, vocês vão amanhã ajudar nas limpezas de algumas casas aí também? Isso, nós vamos ficar até domingo dia 9. Show de... Parabéns aí. Parabéns aí. É, tem janta, né? Tem janta para nós. Pessoal, aqui é um galpão da igreja. Olha só, a Cris já está aqui ajudando... Essa Cris gosta de trabalhar, gente. Cadê o quê? Cadê a pastora? Está aí? A pastora está aqui. Hoje o esposo da pastora está aqui também, que é o... Emerson. A gente já encontrou com ele ali agora. A gente filmou até ele sem ele saber. Aqui está o filho. Samuel. O Samuel. E aí, como é que estão os trabalhos? Estamos indo de vento em polpa. É. É. Chegando bastante doações? Bastante. Hoje veio o material legal de Castro, do Paraná. Certo. Principalmente alimentação, né? E agora nós estamos reciclando. Na verdade, não é reciclando. É organizando as roupas em estações, para que as pessoas se achem no momento que vem, então, buscar sua doação. Vocês aqui no distrito... Aqui é um distrito? Ou é uma vila? É uma vila. É uma linha, né? Como a gente diz no interior. Aqui, as pessoas de lá de baixo, sete quilômetros, estão vindo aqui para buscar. E do outro lado também, que estava ilhado, né? Isso aí. Isso aí. Tem até pessoas do outro município chamado Coronel Pilar que descem até aqui para buscar. Doações. Não são pessoas exatamente atingidas pelas enchentes, mas sim pelos desmoronamentos e essa situação, né? Isso aí. A gente vai deixar travesseiros, que está faltando um pouquinho, né? Tem, mas tem muita demanda, né? Você complementa. Vamos deixar uma cobertinha também. Vem. Vem. E agora a gente vai lá almoçar, né? Isso aí. Jantar. Jantar, jantar. Mais uma vez eu errei. Está filmando, tá? É isso aí. Ó, está chegando aí bem bonito vocês. Fica bonito porque quero mostrar esse pessoal lá de Castro. Quem que é de Castro aí levanta a mão? Ah, e os mineiros estão aqui também, né? Dois mineiros e o resto de Castro. O nome do senhor? Adão. O senhor que foi o que fez a carne? Não, só a ser. Só a ser. Quem fez? Foi a natureza. Foi Deus, né? O senhor é o? O Haroldo. Em... Como é que fala? Em alemão, como é que se fala Haroldo? Haroldo. Haroldo. O Júnior, como é que é o seu nome? André. André. Inau. Inau. E ali o neném que saiu ali quietinho que não quer misturar com o pessoal de Paraná não, tá vendo? E olha só, pessoal, olha o carinho desse povo, o que que eles providenciaram pra todo mundo aí, né? Você, ah? Aline. Aline, ah? Adriana. Daqui da comunidade, ah? Isso. Trabalhando muito? Quase ou menos. Vocês foram atingidos também pela desenchente, pela chuva ou não? Eu não. Eu também não. Graças a Deus. E aí tá ajudando quem tá precisando, né? A gente ajuda quem precisa. Isso aí, então vamos lá que senão a comida esfria, né? É. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer um hino depois. Pode ser, vamos fazer um hino. Deus nos deu, Deus nos dará. O ponto de cada dia não faltará. Que Deus abençoe a cada um e cada uma pela sua disposição, porque nós só estamos aqui pelo chamado. O dom que Deus nos deu para a vida. Que possamos celebrar esse momento com um jantar, mas que possamos mais do que isso celebrar a vida. Porque Deus nos uniu. E eu tenho dito uma coisa muito especial. Deus uniu pessoas com pessoas que talvez jamais na sua caminhada se encontrariam. e porque existe um bem maior, que é cuidar do nosso próximo, que acabamos nós nos unindo e reunindo para esse momento de se conhecer, de fazer o bem, de querer transformar como uma sementinha aquilo que está a nossa volta. Peço a Deus que abençoe cada um e cada uma no ir e no vir, no dia e na noite, em todos os tempos. Amém. Amém. Bom apetite! Aí! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto